50% depende de você, e depende do que de mim exatamente? Depende daquilo que você acredita, porque se é verdade para você, e você acha realmente que você já tentou de tudo, é lógico que você não vai buscar mais nada. Ou, quando você buscar, você vai olhar com aquele olhar desconfiado dizendo, hum, duvido, isso é demais, hum, hum, eu acho que não vai funcionar. Hum, hum, já não vai funcionar, pois eu já tentei as outras coisas e não funcionou, né? E aí a gente vai fazendo com essa verdade, vai tornando cada vez mais difícil a gente realmente acreditar nas possibilidades que a gente tem, mesmo quando elas surgem.